Gatinha Gatinha, quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí Desmancha essa cara e vai se divertir Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa no troféu de aluna, mas... Gatinha, quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí Quando tira foto, todo mundo ri, faz bem sim de Angelina Jane Bota a fita na cara, se liga no peito Quando abre a boca, só fala bobagem, diz que acabou de chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim, e o nome dela, e o nome dela é Cici Se sentindo, se achando, e o nome dela é Cici Se adorando, se amando, ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote fé, ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela, o nome dela é Cici Se sentindo, se achando, e o nome dela é Cici Se adorando, se amando, ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote fé, ela tá precisando de um malandro certo Fala Gatinha, Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de amina, mas já tinha Quem avisa, amigo, é, se quer ser respeitado, então desce daí Quando tira foto, todo mundo ri Faz bem, sim, dá, já linda, já linda Bota aqui na cara, se liga no peito Quando abre a boca, só fala bobagem, diz que acabou de chegar de viagem De Paris, Espanha, Portugal, Berlim, e o nome dela, e o nome dela é Cici Se sentindo, se achando, o nome dela é Cici Se adorando, se amando, ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote fé, ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando, o nome dela é Cici Se adorando, se amando, ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote fé, ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela é Cici Se sentindo, se achando, o nome dela é Cici Se adorando, se amando, ela se acha a última Coca-Cola do deserto A bunda mais linda do pacote fé, ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela, meu povo, o nome dela é Cici Tudo bom? Dá licença Tudo bom? Dá licença, Alessandro Pires Tudo bom, Rio? Tu estás gostando do show? Queria aproveitar a minha oportunidade Que eu tomei aqui Queria fazer essa participação aí da Cici Da música da Cici Que acho que tem um pouco a ver comigo, vá! Queria dizer pra tuis, muito obrigada De tais aqui hoje Que eu contatei Alexandre Pires Bonito, bonito Aqui, as meninas, aqui Eita Queria dizer pra tuis Que isso tudo aqui é meu Essas cortinas são minhas O músico é meu Alexandre Pires é meu Alexandre Pires é meu O público é meu É tudo meu Cadique Guiana eu tenho Só me falta mil gramô O que é? Eu tô pagando Tatiu sem a gente 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 Obrigado.